Pega a visão galera, vídeo novo se iniciando, tô com o uronário, olha que legal com o progresso mano Que a gente fez aqui, não sei se vocês lembram, mas aqui era um granito antigo, é igual esse aqui ó, que a gente vai trocar também, olha que legal Era esse granito aqui, e a gente colocou esse preto, olha que legal mano A pedra, a quadral black, evoluindo tudo velho, trocando, pintando, progresso velho, progresso, não é onde a gente entra é progresso Felas Olha isso aqui, o granitão pesado, preto, e eu vou ter que trocar esse piso daqui né, tem que ser um piso que corresponda aqui, vou arrumar churrasqueira também Então não é onde a gente vai é progresso, não é onde a gente entra é progresso, o único problema é o gasto né Acabei de sair da... do... pra pagar a conta, no material de construção deu 16 mil reais né Paguei 5 vezes, paguei 5 vezes, e a gente continua metendo macho, metendo macho Eu vou falar um pouquinho do que aconteceu, eu fui condenado a pagar 20, e era pra pagar 23 mil reais parcelado em 12 Ou 25 mil reais à vista, pra quitar a dívida de um carro que não fui eu que bateu, eu tinha um Corolla Pegaram emprestado o Corolla, bateram o Corolla em dois carros, deu PT em um Uno, paguei um Uno, 8 mil reais, pensei que ia estar de boa Depois eu recebi mais um processo de... desse valor, PT em outro carro, nem sei que carro que era O problema maior é que eu vou ter que tirar dinheiro de um outro empreendimento, um dinheiro de um outro projeto O dinheiro que eu ia utilizar até mesmo pra reformar a quadra, reformar as mansões, reformar um outro projeto E vou ter que pagar, porque se eu não pagar a minha empresa vai pra Serasa, algo do tipo, e vai travar toda a minha empresa Todo o meu nome, o Corolla tava no nome da empresa, inclusive, eu fui puxar esse carro, ainda tá no meu nome Eu nem sei como é que tá isso, olha que... né galera, a gente ri pra não chorar Mas na realidade, eu fui condenado, minha empresa foi condenada E o problema maior é que a pessoa que bateu os carros, não tá nem aí pra nada Então, é muito difícil essa situação, né, você emprestar o carro pra alguém e acontecer isso Ou até mesmo as motos, né, então o problema maior de você emprestar a moto pra um amigo É o amigo cair, ele não tem responsabilidade, o esquema seria, caiu, é outra na hora, acabou o assunto Porque fariam isso comigo, né, como foi feito com o MC Gui Ele bateu uma BMW, teve que pagar outra moto, 100 mil reais de prejuízo Deu mó bafafá E é o que tá acontecendo comigo, mas eu, tipo, bateu o Corolla, deu o PT no Corolla Mais dois carros Fui condenado, vou ter que pagar Em nenhum momento o responsável quis pagar esse prejuízo dos carros batidos aí Então, se eu não pagar, minha empresa vai pro saco Então, fui condenado, né E a gente tá investindo em outras coisas, né, Felas? Você vê que é tudo, na onde a gente entra Eu não vou entrar num negócio pra denegrir o negócio, pra quebrar o negócio Pelo contrário, na onde a gente entra, a gente é progresso Eu precisava trocar a escada aqui? Não Trocamos, Felas Precisava pintar de preto? Vou pintar o telhado também de preto Então, eu tô extremamente chateado com essa situação Vou tirar um valor de um projeto meu Pra eu pagar, senão o meu nome vai ser sujo Vou ser condenado E nem sei como que é ser devedor aí hoje no Brasil Acho que tirar bens, não sei Sei que eu fui condenado O valor de 25 mil reais eu vou ter que pagar até hoje Vou mandar os áudios do meu advogado aí pra vocês verem Vou mandar todo o texto Pra vocês verem que não é caô, é realidade A gente trabalha com realidade, é verdade Fui condenado, vou ter que pagar um carro que eu não bati Dois carros que eu não bati E o problema é que esse carro foi batido no dia das mães Acredita nisso, galera? Fez dois anos agora que o carro foi batido Foi batido no dia das mães Extremamente chateado Mas a gente, eu quero quitar essa dívida aí E eu ficar livre disso Não sei se eu vou, como é que o meu advogado vai fazer Na realidade eu não entendi porque que foi Não sei se o meu advogado, o antigo advogado não soube me defender Mas a responsa tinha que ser pro condutor Não pro proprietário do carro Mas já tinha que ter uma ação pro condutor responsabilizar Mas não teve essa ação, não processei ninguém A gente tentou amigavelmente resolver isso Tá tentando resolver Mas... Tamo aí, tô num BO, tô nessa dívida aí Então fui condenado Vou ter que pagar Fora isso, tô nos projetos, tô construindo Tô investindo, tô fazendo o correto Tô fazendo o meu sem incomodar ninguém E a gente tomou esse prejuízo aí Tô extremamente triste e chateado Por desembolsar um valor Que não fui eu que fiz Mesmo se tivesse sido eu Eu ficaria chateado de ter que pagar um valor Mas agora Desembolsar um valor De 25 mil reais ou 33 mil parcelado De uma parada que você não fez É extremamente chateada A realidade é fato, é verdade Essa é a única verdade que existe Tô sendo condenado E vou ter que pagar um carro pra não bater Dois carros, três carros na realidade Então eu tomei meu xilio Literalmente Mas às vezes tem coisas que acontecem Pra gente ver quem é quem Acontece pra ver Não sei Não sei, me fudiu Fui ser muito chateado E retirar um valor que eu não Que eu ia utilizar pra outra coisa Utilizar um valor que eu ia Fazer uma reforma aqui Fazer projetos Trocar meu carro E eu vou ter que pagar uma dívida Que não é minha Então eu to extremamente chateado Ah, felas Esse vídeo já era pra ter postado Inclusive já fiz até a transferência Aí pro advogado É o mesmo advogado que era do Felipe Franco Doutor Sandro Deixa eu ver Eu fiquei de postar os prints aqui, né Das conversas É... Vamos ver aqui se eu tenho a voz do doutor Sandro É... É um valor que eu ia utilizar pra fazer outro projeto Pagar minhas coisas, né Então, deixa eu ver Beleza, fechado Amanhã eu te lembro de novo Porque eu tô sendo chatão Porque eu tenho prazo, tá Então amanhã eu te mando mensagem de novo Pra você não esquecer, valeu Boa viagem Então, doutor até cobrando um valor Que... Recobrando, mandando Mandando várias mensagens, né É, aquele negócio Você pode entrar com uma ação agora Viu, Toguro? Mesmo que ele não tenha... Fala, Toguro Beleza? O doutor me chamou Seguinte Os caras chegaram em 27 mil Eu quero fechar um negócio com você Manda Era 27 Eu paguei 25 mil Beleza Você consegue pagar quanto? Dentro do... Tem isso, né Fala, Toguro Tudo bom? Então, é 28 mil à vista Ou 33 e 11 vezes de 3 mil É meu nome em jogo, cara Você entendeu, Fala São 5 mil de diferença Se não, se você quer um parcelamento Todo mês eu tiro uma guia Te mando Eu pensei em parcelar Mas todo mês era uma dor, mano Todo mês era uma dor, caraca Tô pagando a parada que... Que não era pra eu pagar Tô pagando a parada que não era pra eu pagar Sabe? Eu falei... Me apertei Fiz minha correria Que é meu nome, mano O nome da minha empresa, cara É meu nome Se não pagar isso aí Já era... Sei lá Processo Fica o nome sujo Minha empresa suja Mas tá pago já Bora esquecer isso aí Meter marcha E meter trabalho Vamos ver o que a gente faz aí Tamo junto